8h56 da manhã É hora de aparecerem Tá bom? Tá bom? Esse é o sexto caminhão de Entu Já são umas 10h40 da manhã Tiraram aqui Tiraram ali Isso aqui, quando a chuva vier Dá uma lavada Tiraram dali O sexto caminhão de Entu, o sexto caminhão de Entu, os seis a 150 reais cada um O sexto caminhão, o sexto caminhão de Entu E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Essa coluna aqui, eles vão ter que refazer ela. Essa, aquela ali, essa aqui. Essa aí tá até lá embaixo quebrada. É. 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 Foi. Eu plantei tudo isso aí. Plantei tudo aqui. Esse plantando tudo dá. Passando a brita lá pra frente, pra não... Porque vai ficar, senão vai ficar essa subida aqui, ó. Pra os caras carregar, né. Aí leva essa... A máquina pra lá. Pra eles prepararem o concreto lá pra cima, né. E a areia também vão levar pra lá. Se não, essa gurizada aí sofre. E eles não aguentam. Essa nova geração não aguenta. Serviço duro. São vendo uma época muito diferente, né. Já não fazem homens como os que fizeram em 1962. Entendem? É. Complicado. Eu ainda vou ter que comprar muita terra aqui. Não é só isso. Pra você comprar mais terra pra colocar aqui em cima. Que vai subindo. Né. Terra pra colocar ali atrás. Terra pra colocar desse lado. Desse lado que eu tirou os tijolos, as tábuas. Mais terra. Né. Isso aqui é um gasto danado. Pedir pro sujeito ficar molhando essa... Essa terra aí a noite inteira. Né. É isso aí. Pra dar uma outra visão. Né. Uma outra visão. É meio de nos nevesres. Ver Gallos. Deixa eu pegar aqui pra falar. Acho, que zero meio dero. Eu digo lá.. É..." Um momento dentro e dois escritores."